É bem provável que vocês já tenham assistido aí alguma série de sobrevivência onde aqueles homens vão em lugares e não em lugares que alguém assim como eu não teria coragem de entrar. Estou a falar dos homens tão perigosos assim como, por exemplo, o Matt Braham, e tem o John Terai, e tem também o grande Ben Grills, eles entram em lugares perigosos. Mas já se perguntou por que eles nunca entraram nessa ilha brasileira? Afirmativo, fique nesse vídeo, esse vídeo dará a sua resposta por que eles nunca entraram nessa ilha brasileira. Por que? Se eles gostam de ir em várias ilhas fazer suas aventuras, por que nunca foram nessa ilha? Gostam de aventura, gostam de lugares perigosos, gostam desse tipo de coisa. Por que nunca foram para ir nessa ilha? Por sinal, o vídeo que nós vamos reagir chama-se aqui Conheça a Ilha Mais Perigosa do Mundo, que é a Ilha das Cobras. Localiza-se no Brasil. Então, bora ao vídeo, porque essa ideia toca no fundo. sem esquecer o vídeo que estaremos a reagir. Está aqui na descrição, o link, aproveita aí para dar uma força nesse canal também. E é nós, bora para o vídeo. Vamos para o vídeo, estou ansioso. Eu também, a cidade de Jabata aqui toca, 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 toca no peito. Bora, bora. Está pronto? Afirmativo. Vamos embarcar. A ilha mais perigosa do mundo fica no Brasil. E quem diz isso, não somos só nós brasileiros, até mesmo alguns gringos já admitiram isso. Lá fora, essa ilha é conhecida como Snake Island, na tradução do inglês para o português, a Ilha das Cobras. Para quem não me conhece, eu sou o Daddy Jack, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E nesse vídeo, nós vamos falar da história dessa ilha, de todas as mortes que ela acumula e do porquê ela ser tão perigosa. Vocês vão ver que não são apenas as cobras. Vamos lá então? A ilha mais perigosa do mundo. A Ilha de Queimada Grande, mais conhecida como a Ilha das Cobras. Essa ilha fica a 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo. E ela ganhou sua fama e esse apelido de Ilha das Cobras, justamente por ser infestada de cobras venenosas. Mas eu não estou falando de uma cobra aqui e outra ali. Essa ilha é realmente infestada, lotada. Existem 5 cobras por metro quadrado na ilha. Imaginem o espaço de um elevador com 5 cobras dentro. Ou uma cama de solteiro com 10 cobras em cima. É desse jeito por toda a extensão da ilha. Mas as cobras não ficam só no chão, mas também em cima das árvores. Já já a gente fala mais sobre isso. Hoje em dia, a Marinha do Brasil já deixou expressamente proibido o acesso a essa ilha. Só liberam alguns biólogos importantes raramente pra irem lá. Mas nem sempre foi assim. Há mais de 100 anos atrás, pessoas viviam nessa ilha. Famílias mesmo. Inclusive, uma dessas famílias era responsável por cuidar de um farol que existe lá. E pra combater a quantidade enorme de cobras na ilha, essas famílias viviam botando fogo na mata. Daí vem o nome da ilha. Ilha de Queimada Grande, lembram? Porém, essas queimadas simplesmente não ajudavam em nada. Centenas de cobras eram mortas, mas sempre chegavam mais. E praticamente todas as causas de morte nessa ilha eram das pessoas sendo envenenadas nas picadas, né? O que é isso, pessoal? O que é isso, pessoal? Agora já dá pra ter um pouco de noção porque é que eles não vão lá no... Sim. Manda aqui de metro a metro. Já, já. Também cada cinco metros. Cada cantinho, cada cantinho. Tem snake. E depois ela fez um exemplo. Imagina, vocês estão em um elevador aí. Tem snake. Tem cinco cobras. E o que eu achei interessante é que nem mesmo aqueles biólogos importantes são deixados por vezes quando há tamanha necessidade pra poder entrar nisso aí. Um Augusto assim vira um biólogo e diz que é pra todo dia entrar nessa cobras. Sai daqui. Sai. Mas Manu, há de destacar que aí vivia, tinha pessoas que viviam. E sempre eles colocavam fogo pra poder expulsar as cobras. Não, essa ilha, Manu, era o terreno dele. Foram nascido aí e as cobras tinham que morrer aí e tal. Ou o próprio homem tinha que sair. Com certeza, vamos a isso. Vamos. Das cobras. E sendo assim, em 1920, a Marinha do Brasil reformou o farol pra ele trabalhar de forma automática, sozinho. E evacuou a ilha toda. Tirou todas as pessoas de lá. E depois disso, proibiu qualquer tipo de visita na ilha. Afinal, não eram só os moradores que morriam. Volta e meia, uma pessoa desavisada encostava um barco na ilha. Ia dar uma volta, pescar e tal. E quando menos esperava, era picado e tchau. O veneno da jararaca ilhoa é muito forte, galera. Se você for picado, sua sentença de morte tá decretada. E você vai morrer em duas horas. Sendo que essas duas últimas horas de vida, provavelmente, vão ser as suas piores. Uma pessoa que é picada pela jararaca ilhoa vai sofrer uma coisa chamada falência geral orgânica. Que nada mais é do que seus órgãos, seu organismo, ficando podres. Digamos assim. Enquanto a pessoa sente os órgãos parando de funcionar, ela vai sentir dores no corpo todo por causa disso. Vai vomitar, ter alucinações e vários outros efeitos. Um pior que o outro. E uma curiosidade, galera. Essa cobra, a jararaca ilhoa, só existe nessa ilha. Somente nessa ilha. E em mais nenhum outro lugar do mundo. É um tipo de cobra que se adaptou mesmo pra viver justamente nessa ilha. Porque é o seguinte. Lá, com tanta cobra, não existe nenhum tipo de mamífero. Nem mesmo os ratos. Vocês devem saber, né, que rato vive em qualquer lugar. Mas lá, não. Então, essas cobras se adaptaram pra subir e saltar das árvores. Pra caçar os pássaros. Aliás, lembram que eu falei que as cobras não são os únicos perigos da ilha? Se liguem só nisso. Caso você tivesse que parar nessa ilha e não tivesse como sair de lá. Mesmo que você conseguisse evitar todas as cobras. A morte seria só uma questão de tempo. E você ainda teria outras coisas com que se preocupar. Porque nessa ilha existem também alguns tipos de aranhas venenosas. E não existe nenhuma fonte de água potável. Os animais que vivem lá são adaptados pra sobreviverem apenas com água da chuva. E aí? Tá bom ou quer mais? Agora é só a gente juntar todos esses elementos que temos aqui então. O porquê da ilha das cobras ser considerada a mais perigosa do mundo. Se ela não fosse proibida, com certeza até mesmo os aventureiros iriam pensar duas vezes antes de pisar lá. Será que aquele cara lá do A Prova de Tudo teria coragem? E você? Você teria coragem? Eu acho que eu não arriscaria não. Bom galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se curtiu deixa o like pra ajudar. E se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Você teria coragem? Não, não, não precisa responder. Dá pra ver se você não tinha coragem. Eu tenho pavor de cobras. Porque você já está assim. Eu tenho pavor, pavor. Parece uma mulher. Pavor de cobras. Eu não quero ver cobras. Até enquanto eu assisti o vídeo aqui, pedi pra pôr uma coisinha aqui pra eu poder só encostar as minhas coisas. Na sua casa, quem vai bater cobras? Você ou a tua esposa? Não, eu mato as cobras. Olha lá, olha lá. Eu mato as cobras. Assassino as cobras. Tá vendo? Mas, Daquela forma, Ninguém resiste aquilo. É uma mulher tortura. Tem certeza? Consegue matar? Não consigo, não. Já matei várias. Ok. Tá certo, meu senhor. Percebi-me. Foi bom, foi bom. Foi interessante aqui, sabe? Aqui a reagir à ilha das cobras. Foi um vídeo interessante. Acima de tudo, um vídeo que tinha muito a oferecer. Essa ilha, mano. Essa ilha é bem assustadora. Bem assustadora. Por isso, proibem. Proibem chegar. Cara, eu espero que continue te proibindo, mano. Porque vai, Moreta. Vem que ela cobrei, que apareceu, hein? É menos de duas horas. Você tem a... Ah, você... Ah... E o mais interessante é que as cobras saltam para pegar pássaro. A voar para poder ficar de verdade. Não brinque. Não brinque nessa ilha aí. Ei, olha... Você é Belgrills. Matt Braham. John Terai. Faça lá uma sobrevivência nesse lugar aí. Ah, não vou ver. Eu não sei se vocês ainda com aquela outra coisa aí. Vocês já não nos mostraram aqui se estão nos tapar o óleo, estão nos furar o óleo. Não sei, mas aqui a coisa parece ser beleada. Sabe o que acontece, Augusto? E depois é mais louco é que as cobras conseguem adaptar-se. Hã? Há situações extremas. Já até esperar a chuva, sabe? Faz meses que a chuva não cai e a escobra... A cobra está aí. Está aí a adaptar-se até que a chuva cai para ele não poder beber água. Mano, pá. Ah, isso aí é outro nível, pá. Vou mostrar consigo a ver-me junto a ele das cobras. Ei, eu creio que outros jumparam o vídeo, não aguentaram estar aí a ver aquelas cobras. Então o que eles fizeram? Saltaram o vídeo até no final. Para você que saltou, perdeste, mano, perdeste. Então deixe nos comentários se você saltou o vídeo também ou não. Ou você teve muito medo também, deixe nos comentários. Se veste todo o vídeo também, deixe nos comentários. É mais. Foi um prazer. Até a próxima. Vai, vai.